Se você é servidor federal, pode comemorar. Vai ter reajuste no salário em breve. O aumento foi confirmado pela maioria dos sindicatos. Neste vídeo do JC Play, você vai ver qual é o percentual do reajuste e a partir de quando o novo valor será pago. Se você gosta de conteúdos relacionados à política e economia, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar o link com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada. Os servidores públicos federais devem ter aumento nos salários em 2023. Até esta quinta-feira, 16 de março de 2023, todos os sindicatos que já realizaram assembleias para debater o assunto aprovaram a proposta feita pelo governo Lula. Segundo entidades que representam os servidores federais, a decisão deve ser confirmada por todos os sindicatos até o dia 17 de março de 2023. Mas quanto será o aumento e a partir de quando os servidores federais devem receber os salários atualizados? Os servidores federais devem ter um aumento de 9% nos salários e isso passa a valer a partir de maio. Assim, os salários com os novos valores devem ser depositados a partir de junho e não haverá pagamento retroativo. Além do reajuste de 9% nos salários, os servidores federais também receberão aumento de R$ 200 no auxílio alimentação, com o voucher indo a R$ 658, conforme o combinado com o governo Lula. O presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques, acredita que a proposta do governo Lula será aprovada. Feita a aprovação no sindicato, quais os próximos passos? De acordo com o jornal O Globo, o governo precisa enviar ao Congresso Federal um projeto para modificar a lei orçamentária anual. Portanto, o reajuste precisa ser confirmado por deputados e senadores, o que também é provável que aconteça. O projeto deve ser analisado com urgência, o que permitirá, se tudo caminhar como esperado, com que os servidores recebam o reajuste a partir de junho. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar jc.com.br.